Música Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul recebeu nesta segunda-feira mais um lote de 53 mil doses de vacinas da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan em São Paulo. Também hoje, começaram a ser distribuídas as 116 mil doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, que chegaram no domingo. Conforme a Secretaria da Saúde, quase 82 mil pessoas já foram imunizadas, a maioria trabalhadores da saúde e idosos gaúchos. Ao todo, o Estado recebeu mais de 511 mil doses das vacinas contra a Covid-19. As doses da vacina desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, vindas da Índia, foram encaminhadas do aeroporto Salgado Filho para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. Os imunizantes são distribuídos nesta segunda e terça-feira para as coordenadorias regionais de saúde. A distribuição atende a critérios populacionais dos grupos prioritários. Duas regiões recebem mais vacinas. Porto Alegre, que concentra o maior número de profissionais na linha de frente, com 32 mil doses, e os municípios da região metropolitana, que fazem parte da primeira coordenadoria regional de saúde, com 21 mil doses. Serão mais pessoas protegidas e, portanto, redução de circulação do vírus. A gente recebeu as doses na primeira fase para 34% dos profissionais de saúde. Elas não eram suficientes para a totalidade. Tivemos que fazer escolhas difíceis, inclusive, de prioridade. E agora é para dar continuidade a esse grupo. Há 53,4 mil doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, que chegaram na manhã de hoje, fazem parte do novo lote de 4,8 milhões de unidades que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na sexta-feira. Uma van transportou as vacinas do terminal até a Central Estadual de Armazenamento do Estado. Ainda não foi definida a quantidade de doses destinadas para cada Coordenadoria Regional de Saúde, mas a distribuição deve acontecer nos próximos dias. E na capital gaúcha começou hoje a vacinação contra a Covid-19 em indígenas e quilombolas. As equipes da Secretaria da Saúde devem imunizar 1.500 pessoas dessas populações até o final de semana. A vacinação começou em uma aldeia caingangue na Lomba do Pinheiro. 320 indígenas e quilombolas receberam a vacina nesta segunda-feira. A capital tem 10 aldeias e 7 comunidades indígenas das etnias caingangue, mbiá-guarani e charrua. Já da população quilombola, são 7 comunidades. Os números finais serão divulgados diariamente no portal de monitoramento, o vacinômetro. E a Prefeitura da capital está agendando a vacinação para idosos acamados com mais de 75 anos. O serviço pode ser acessado pelo telefone 156 ou pela central do cidadão. O endereço está na tela. Para facilitar o atendimento, é necessário ter em mãos o número do CPF e do cartão do SUS. O agendamento está disponível 24 horas e nos sete dias da semana, inclusive feriados. E o governador Eduardo Leite, que está cumprindo a agenda em São Paulo, afirmou que vai buscar alternativas para garantir a continuidade da vacinação no Rio Grande do Sul. Em sua conta no Twitter, Leite informou que pretende se reunir com representantes da União Química responsável pela produção da vacina russa Sputnik no Brasil e também com a farmacêutica Pfizer. O objetivo é discutir a possibilidade de compra de doses dos imunizantes para o Estado. E não houve alteração no mapa definitivo da 38ª rodada do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. O gabinete de crise indeferiu todos os recursos apresentados no final de semana. Com isso, o Estado tem 17 regiões classificadas em bandeira vermelha de alto risco epidemiológico. Outras quatro estão em laranja, com risco médio. O governo gaúcho alerta que mesmo com o início da vacinação, é preciso manter os cuidados para conter a propagação do coronavírus, com higienização constante, uso de máscara e nada de aglomerações. Agora vamos a um balanço da pandemia aqui no Estado, com números da Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul começa a semana com quase 529 mil casos confirmados e 10.360 óbitos relacionados ao coronavírus. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual da Saúde recebeu a notificação de 48 mortes e quase mil novos casos, ou melhor, 49 mortes nas últimas 24 horas. 14 mil pessoas fazem acompanhamento porque estão com o vírus ativo. Já os recuperados são mais de 504 mil. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos caiu para 73,8%. E depois das notícias da pandemia, a gente muda de assunto para falar sobre a 20ª edição do Fórum Social Mundial, que começou neste sábado. A programação é totalmente virtual e aborda temas diversos, que vão desde cultura, educação, segurança e direitos humanos, até envelhecimento saudável. Este ano, o tradicional slogan, Um Outro Mundo é Possível, ganhou um adendo. Um Outro Mundo é Possível, pós-Covid-19. Para saber mais sobre o evento, a gente conversa agora ao vivo com o Mauri Cruz, que é membro do Conselho Internacional do Fórum e integrante da ABONG, a Associação Brasileira das Organizações Não-Governamentais. Mauri, quais são as novidades do evento deste ano, em meio à pandemia, com atividades adaptadas para o ambiente virtual? Boa noite. Boa noite, Dalva, a toda a equipe do Redação TVE, aos telespectadores. Uma grande novidade, Dalva, é uma edição virtual. A maior característica do Fórum Social, que nasceu em Porto Alegre em 2001, era reunir um número muito grande de lideranças sociais do mundo inteiro num mesmo espaço, numa mesma cidade, num mesmo território, e criar essa possibilidade de trocas, de diálogos, de construções coletivas, de definições de pautas. E isso aconteceu desde 2000 em Porto Alegre, as primeiras quatro edições praticamente foram aqui em Porto Alegre, e depois o Fórum Mundial se espalhou pelo planeta, mas sempre em edições presenciais. Então, nós estamos aí nesse desafio, como tu dissesse, começou no sábado, com a marcha virtual, fizemos 24 horas praticamente de exposição permanente de pessoas, de depoimentos, sobre o Fórum, sobre as pautas, no dia de abertura, e agora estamos com uma intensa programação. O fato de ser virtual abre possibilidades, porque às vezes a restrição de agenda que alguma liderança tinha, porque não tinha condição de sair do seu país, às vezes não tinha autorização para sair, nós tivemos problemas com a Palestina, muitas vezes, nós tivemos problemas com o Evo Morales da Bolívia, por exemplo, em 2002, 2003, que não conseguiu sair, e várias situações no Canadá, em 2016, muitas lideranças não conseguiram visto para chegar no Fórum Social Mundial, e com essa edição virtual a gente tem essa contradição, uma contradição, mas ao mesmo tempo é uma possibilidade, as pessoas em casa, mas tendo possibilidade de trocar, de conversar, de dialogar. Eu acho que essa é a grande novidade, é um grande experimento, é um fórum inédito para nós. E o que vai estar em destaque, pauta principal desse evento? Pandemia, imagino que seja um assunto constante, gostaria inclusive de aproveitar para lhe perguntar sobre os desafios, e também as lições que a pandemia deve deixar, nesse trabalho de construção de um mundo com mais justiça social. A pandemia é um pano de fundo, ela não é o debate em si, claro, toda a crise sanitária, mas a pandemia, ela de alguma forma acendeu novamente o espírito solidário da humanidade. Eu acho que infelizmente no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns outros países, isso não é tão evidente, então talvez a população brasileira não sinta isso de forma tão explícita. Mas no resto do mundo, a pandemia colocou em xeque este modelo de vida que nós temos centrado não nas pessoas, não nos direitos, não na qualidade de vida, mas centrado na dimensão econômica da vida, que é uma dimensão dos seres humanos, e talvez não a mais importante. A felicidade raramente está vinculada ao poder econômico, ela está vinculada às nossas relações, aos relacionamentos, aos vínculos, ao tipo de vida que a gente leva. Então, os debates que têm ocorrido, eles têm sido debates através da pandemia, mas para discutir as crises que já existiam. A crise climática, a crise econômica, que se agudizou com a pandemia, porque as desigualdades aumentaram muito. Aqui no Brasil, os dados são absurdos, porque os setores mais ricos ficaram mais ricos com a pandemia, e os setores mais pobres ficaram mais pobres com a pandemia. Ou seja, a pandemia aprofundou a desigualdade social. Também essa dimensão social da pandemia e do nosso modo de vida, de alguma forma, o coronavírus botou em xeque este modo de vida, e é, sim, uma oportunidade. No geral, os debates que têm acontecido, eles têm uma grande preocupação sobre as crises que acontecem hoje no mundo, mas, ao mesmo tempo, está sendo carregado com um certo germe da esperança, o esperançado, porque a gente está tendo uma oportunidade, a humanidade está tendo uma oportunidade, e que a gente, tomara que não percamos essa oportunidade para alterar a forma como nos relacionamos entre nós e com a natureza. Encarar com um aprendizado. Agora, rapidamente, está chegando ao fim aqui o nosso tempo, Mauri, qual o balanço que você faz esses 20 anos de Fórum Social Mundial? A gente até tem algumas imagens aí da história do evento nesses anos. Olha, o mundo que gerou o Fórum Social Mundial em 2001 não existe mais. Aquele mundo onde o neoliberalismo se apresentava como alternativa e o Fórum Social se apresentou como o anti-neoliberalismo, um outro mundo era possível naquele momento. De lá para cá, de alguma forma, aqueles modelos apresentados, infelizmente, se demonstraram inviáveis. Então, assim, o aprendizado que a gente tem do Fórum, e eu acho que o legado que o Fórum traz para a humanidade, é essencialmente a necessidade dos seres humanos se reconectarem com o planeta e se reconectarem entre si para repensar o modo de vida. Sem chavão, mas assim, o capitalismo não apresenta alternativas para que a humanidade viva de forma saudável, de forma solidária, de forma satisfatória, de forma feliz. E é isso que nós temos que pensar, é essa mudança. E a gente sente que tem, como eu disse, um germe de vários segmentos sociais que pensam o pós-capitalismo, que pensam uma humanidade mais conectada com a natureza, mais integrada entre si, mais solidária. Essa oportunidade existe e esperamos aí que este nosso evento ajude nesse processo de construção. Está todo mundo convidado a participar dos debates virtuais, então. Mauri Cruz, membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, muito obrigada pela sua entrevista ao Redação TVE. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Agora a gente faz um intervalo, na volta tem as informações do tempo, a agenda cultural para esta semana e os cursos gratuitos oferecidos pela Escola Casa da Música. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar do tempo. A semana começou quente e abafada, anunciando chuva. Nesta terça-feira, a instabilidade se espalha pelo território gaúcho e há risco de temporais. Confira no mapa a previsão para todo o Estado. Amanhã deve chover bastante no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira oeste. Na maior parte das áreas, as pancadas de chuva começam ainda pela manhã. Mas na região metropolitana, no sul e na fronteira com o Uruguai, elas devem chegar à tarde. E o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a possibilidade de temporais com ventania e granizo no Estado. Em Porto Alegre, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Variação entre 20 e 33 em Pelotas. E no município de Santa Rosa, os termômetros vão dos 22 aos 28 graus. E agora vamos com cultura. Uma exibição que trata de forma poética do cotidiano a partir da vivência na favela carioca da Rocinha, a mostra Pardo é Papel, de Maxwell Alexandre, teve sua data de visitação ampliada na Fundação Iberê Camargo até 14 de fevereiro. Graxa, betume e tintas sobre papel de embrulho são materiais usados na exposição e cujo sentido está ligado ao contexto social de Maxwell Alexandre. Uma reflexão sobre a cor, a sua cor. Um trabalho que começou com autorretratos há quatro anos. Eu acho que a função do artista é estar sempre mantendo a dúvida mesmo, é estar em cima do muro e dar double check nas coisas, ir lá e conferir de novo. E essa é a maneira que muitos achistas trabalham, mas eu gosto de trabalhar com as questões reais, não gosto de ficar fazendo só um souvenir das coisas. São 16 obras do artista nascido há 30 anos no Rio, voz pela igualdade racial no cenário das artes, criado em lar evangélico, serviu o exército, foi patinador de street profissional durante 12 anos e se graduou em design. Tem uma coisa que é você ver pessoalmente as coisas. E para os jovens que querem aprender a tocar algum instrumento, o projeto Orquestra Jovem Escola Casa da Música está com inscrições abertas para aulas gratuitas. As vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas de Porto Alegre e região metropolitana, com idades entre 6 e 16 anos. Quem traz os detalhes é a cantora lírica Angela Dill, diretora artística da Casa da Música. Angela, esse projeto começou ainda em 2017, ao todo já são mais de 220 alunos atendidos. Qual é o objetivo? Boa noite. Boa noite. É um grande prazer estar com vocês neste programa para divulgar o nosso projeto para as escolas públicas. Música para todos gratuitamente, dentro das possibilidades, é claro. Prazer é nosso. Conta pra gente então qual é o objetivo, qual a ideia. É levar através da música uma possibilidade de inclusão social, atividades paralelas aí para os estudantes que têm interesse em conhecer, em aprender a tocar um instrumento? Exatamente. Acabamos fazendo um trabalho que seria, na minha opinião, das escolas do Estado, que todas as crianças tivessem música nos seus colégios, nas suas escolas. Só que, infelizmente, a lei que obriga a ter música nas escolas ainda não está... está podendo ser cumprida, me parece, também por falta de professores, falta formação de professores de música. Então, desde 2017, nós começamos um pequeno projeto nas escolas do bairro Floresta, divulgando, conflitando, levando a pequenos grupos mostrar como seria poder tocar um violino, um contrabaixo, um violoncelo. E tivemos muita procura, muitas adesões. E hoje já temos uma pequena orquestra jovem e todos os outros instrumentos, tem piano em grupo, tem violão em grupo, três grupos vocais, tem percussão, dois grupos. Até a pandemia, em março, nós tínhamos 220 alunos. Aí, com a pandemia, houve uma redução, mas tem muitos ainda, mais de 120 que estão trabalhando online. Isso nos deixou felizes. Com certeza. O aluno, ele precisa ter um instrumento para poder se inscrever? Não. Nós conseguimos um instrumento emprestado. A gente participa de várias campanhas de doação, doe um instrumento ou adote um aluno. Então, recebemos muitos violões, muitos violinos. E esses instrumentos, também adquirimos alguns, nós emprestamos para o aluno. e ele leva para a sua casa para poder praticar. Senão, o trabalho não rende, né? E depois, essa teoria vai ser testada na prática, porque tem até agenda de apresentações da Orquestra Jovem já prevista para o segundo semestre, é isso? Claro. Esse nosso projeto, agora, a gente tem um pequeno apoio via LIC. e ali nós previmos seis concertos que nós faremos se tudo, se a pandemia permitir. A partir de abril, maio, começaremos a ir em escolas a apresentar o resultado do trabalho, seja de percussão, vocal, orquestra. A ideia também é ir no hospital infantil, em asilo, apresentação em igrejas depois da missa. Então, são vários locais que a gente vai para mostrar o trabalho, que é isso que os alunos querem e gostam e almejam. Sim. E como é que faz para se inscrever? São vagas limitadas? Não sei se tem algum tipo de seleção para essas aulas que podem ser tanto virtuais quanto presenciais, né? É importante a gente destacar que vai depender do momento da pandemia, né, Angela? Sim, estamos fazendo o híbrido. A ideia é fazer só essa seleção e o seu pessoal selecionado já fica durante o ano todo, à medida que a gente vai precisando, vai chamando. É uma convocação que a gente faz dos, por exemplo, os 100 primeiros inscritos, podem vir no dia 3, segunda, quarta-feira, 3 de fevereiro, para uma entrevista. A gente vai ver o ritmo, a decepção. E como a procura está muito grande, nós estamos vendo a melhor forma de fazer isso, de repente vamos fazer com segmentos, um dia a turma de violão, outro dia a turma do xadrez, outro dia a turma das cordas. Legal, porque vai ter até xadrez, que a gente não comentou ainda, mas tem aula de xadrez, então, para todo mundo que ficou interessado, está aí o serviço na tela de como se inscrever. E eu aproveito para te agradecer, então, Angela, por essa entrevista, desejar sucesso com um projeto tão bonito que vem desde 2017. Obrigada e uma boa noite. Obrigada, boa noite a vocês. Vamos agora ver as atrações da agenda cultural para esta semana com o apresentador do Radar, Messias Gonzalez. Hoje, a partir das seis e meia, tem live musical na abertura do Fórum Social Mundial, que nesta edição vai ser virtual e acontece até o dia 31 de janeiro. As atrações deste encontro de hoje que marca a abertura do evento São Antônio Flores Quarteto, Renato Fagundes, Instrumental Pico Man, Isabel Larian, Valéria Barcelos e Banda The Classic. A transmissão acontece ao vivo pelo Facebook e YouTube da Assembleia Legislativa e também pelo canal da TV Assembleia. Tantos que você quer ser Nesta segunda também tem a performance com voz e violão do Ney Lisboa dentro da programação da quinta edição de música do Festival Arte como Respiro do Itaú Cultural, que vem rolando diariamente desde o dia 15 e tem programação até domingo ainda. Vão se apresentar antes do Ney hoje, a Luê de Luna e uma Kelly K. Para acompanhar estes shows todos de graça é só acessar o site itaucultural.org.br sempre a partir das 8 horas da noite. A partir das 8 da noite hoje também a Yuzi Lampert recebe convidados numa live show que rola no Face da Obatala produtora. entre parceiros de música e boêmia da Yuzi vão estar presentes Gelson Oliveira, Valéria Barcelos, Rosa Franco, Patrícia Mello, Cláudio Baraldo e Lu Barros. O acesso para a apresentação é gratuito mas tu pode contribuir com o cachê solidário para a cantora e compositora pelos quitutes musicais deliciosos que ela vai estar servindo hoje para a gente. Perdi o escuro Curi que nasce gaiteiro não manda do seu destino vem e o cantor e compositor Álvaro Rosa Costa é a atração do projeto Mistura Fina nesta quinta às 18h30, reconhecido por sua atuação à frente da criação de trilhas sonoras premiadas e também como ator de teatro e de cinema o Álvaro reúne neste show canções e composições instrumentais de sua autoria criadas no contexto do teatro fruto do seu trabalho de criação de dramaturgia sonora são composições de espetáculos e principalmente músicas feitas durante a quarentena para um novo projeto teatral algumas canções tem letras de Ronald Augusto Denise Freitas Eliane Marques Angélica Belmonte e Leandro Maio outras tem parceria musical da Simone Haslan a transmissão do projeto Mistura Fina você acompanha pelo link aí embaixo se eu abrir meus olhos eu posso enxergar bem o que é viver e neste sábado seis da tarde a banda Atagua Atagua faz show de lançamento de Inteiro Metade o primeiro disco do produtor musical Felipe Pupere o álbum foi lançado em outubro do ano passado pela Natura Musical através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado a apresentação vai ser transmitida online a partir das seis da tarde mediante compra de ingressos pelo site taguatagua.com.br informações no endereço que está aparecendo aí Dado o recado feito carreto aproveitem essas que semana que vem eu trago outras dicas aqui no Redação TVE de você sonhar junto com... E a gente encerra o Redação TVE desta segunda-feira o som da banda instrumental Pico Man O grupo se apresenta logo mais no Fórum Social Mundial 2021 A transmissão acontece ao vivo pelo Facebook e YouTube da Assembleia Legislativa e também pelo canal de TV da Assembleia Você fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil O Redação TVE volta amanhã às seis e meia da tarde Se cuida mantém o distanciamento Uma boa noite e até lá Até amanhã Música 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 Música